Música Bom, agora eu gostaria que a juventude se voltasse ao bandognon Instrumento que é mais tocado por tango, mas que eu apaixonei por instrumento E transformei as músicas gaúchas no bandognon Tudo que é ritmo É valsa, vaneira de bandognon Se eu fosse o mestre Carlito Magajanes Um abraço ele tocaria assim Mas como eu não é um abraço ao Carlito Magajanes Esse grande mestre do bandognon Eu já venho para a música Campeiro Então conto para vocês de uma caseireada Que se transformou nessa valsa caseireana Depois, após essa equipe de caseira Escrevi, escrevi caseireana E espiritualmente, hoje eu ofereço a um amigo que se foi Telmo de Lima Freitas O qual, em São Francisco de Paula, no Ronco do Bugio Eu toquei um bugio com ele E mostrei a letra, me arrisquei Quero papelzinho dobrado E o senhor olha essa letra para mim Corrija, disse Ele olhou, foi para o quarto E eu ansiado para saber qual era Quando voltou, me disse assim Não deixa ninguém mexer nessa letra Tá pronto Então obrigado, tio Telmo Que Deus tenha um lugar certo para o senhor E aí você transformou nessa valsa aqui Caseireana A noite do varão breu A lua estava em férias no infinito Somente sobre os dentes de um catre vazio Tava a coroa no velório que vi Uma coruja x espantando o escavado A cachorrada, a uiva quebrando o silêncio E uma buga chega pedindo pousada Acampada nos pelegros do Teres Sou caseiro, caseireana, eu caseirei Nos ranchos, nas fazendas, onde eu ando Sou feliz por ter nascido aqui no sul E fazer parte deste querido sul grande Sou caseiro, caseireana, eu caseirei Nos ranchos, nas fazendas, onde eu ando Sou feliz por ter nascido aqui no sul E fazer parte deste querido sul grande E aí E aí E aí